Olha, eu hoje eu vou cantar uma música que não é minha. É de um dos maiores cantores de toda a história do Brasil, o rei do baião Luiz Gonzaga. Essa música é de Luiz Gonzaga e de Humberto Teixeira, tá? Ela é a Asa Branca. Vou cantar aqui do meu modo. Não sou cantor, eu sou compositor. E eu vou cantar, eu conheço a letra, eu vou cantar do meu jeito, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Eu correi a terra vendo, a fogueira de São João. Eu perguntei até o céu, hein? É de um dos maiores cantores de toda a história do Brasil. É de um dos maiores cantores de toda a história do Brasil. É de um dos maiores cantores de toda a história do Brasil. É de um dos maiores cantores de toda a história do Brasil. É de um dos maiores cantores de toda a história do Brasil. É de um dos maiores cantores de toda a história do Brasil. É de um dos maiores cantores de toda a história do Brasil. É de um dos maiores cantores de toda a história do Brasil. E eu te assegurei. Eu te assegurei. Eu te assegurei. Eu te assegurei. Meu coração. É isso daí, asa branca, asa branca. Fiz o que eu pude, né? Até o próximo vídeo, até o próximo.